Olá, galerinha da turma 800 de Língua Portuguesa do Instituto de Nara Viana. Eu, professora Mônica Dionísio, estou aqui para mais uma aula com vocês. Fechando aí a nossa sexta-feira, dia 16 de outubro. É com muita alegria que eu agradeço também aos meus alunos pelas mensagens de carinho que vocês me enviaram ontem, pelo dia do professor. Não é isso? Bom, então vamos lá, pegando o livro de Língua Portuguesa de vocês, que nós vamos corrigir da página 71 até a 77. É rapidinho, é Vapte Vult. Então vamos lá? Pegando o livro. Então, estamos aí na página 71 da parte do panorama e aí vocês teriam que ter lido o texto O Estatuto do Idoso e a Previsão de um Sistema de Garantias de Direitos. Então era só ler o texto todinho e íamos para respostas e a pergunta da página 73. Vamos lá? Aí embaixo. Aí nós temos, sabendo que o texto foi dividido em parágrafos, porque a gente está falando de um estatuto, e aí ele trouxe um vocabulário também bem bacana, que eu espero que vocês tenham lido um pouquinho esse vocabulário. E vem a questão número 1 que diz assim. De acordo com o texto, por que é preciso existir uma lei específica de proteção aos idosos? Ah, galera, a gente sabe o quê, não é? Os idosos, assim como as crianças e os adolescentes, eles são considerados grupos vulneráveis, ou seja, eles precisam de maior atenção e cuidado, já que por conta da questão etária, ou seja, a faixa etária deles, pode enfrentar problemas de saúde, exploração, abuso, abandono e até a carência, dos quais, em geral, não conseguiram nem sair sem o auxílio de outras pessoas. Então a gente sabe que é um momento bem dificultoso, né? E que eles precisam de muita atenção. Vamos para a página seguinte, página 74. Na página 74, o texto diz assim, o número 2, vou trazer para cá para vocês, opa, só vou dar aqui um zoom e vou trazer para cá, ó. O texto 2 diz assim, o texto deixa claro, a questão 2, o texto deixa claro que o processo de aprovação de uma lei, como o Estatuto do Idoso, não é algo simples nem rápido. Em linhas gerais, quais foram as etapas necessárias para a criação dessa lei? Complete os espaços a seguir. Então em 1997 diz o seguinte, foram apresentados dois projetos ao Congresso Nacional, elaborados por congressistas em parceria com entidades representativas de aposentados e pensionistas. Isso está no texto, tá? Ano de 2001, foi formada uma comissão especial na Câmara dos Deputados, que convocou entidades civis das cinco regiões do Brasil, para discutir os projetos. Em 2003, após transmitir, por longo, transmitar, desculpa, por longo tempo no Congresso, o Estatuto do Idoso foi aprovado. Em 2004, o Estatuto passou a vigorar a partir do início desse ano de 2004. Questão número 3, assinale e comente os casos a seguir em relação à concordância, à transitividade, se são transitivos diretos e ou indiretos ou intransitivos, ao sentido e à regência, e se os complementos vêm ou não introduzidos por preposição. Então a concordância do nascer está na terceira pessoa do singular, concordando com o seu sujeito. Transitividade e sentido. Está empregado como o verbo transitivo indireto, no sentido de originar-se de. E à regência, o complemento, vem introduzido pela preposição de, da crítica. Quando temos o verbo trazer, a concordância está... Opa, rapidinho aqui. Está na terceira pessoa do singular, concordando com o seu sujeito que, retoma a lei. Depois eu tenho a transitividade. Está empregado como o verbo transitivo direto e indireto. E à regência, o complemento direto, não necessita de preposição. Uma proteção específica. Já o indireto, vem introduzido pela preposição a, ao grupo de pessoas idosas. Certo? Próxima página. A gente vai estar falando aqui. Ainda vem mais uma aqui para a gente fazer. Que é o verbo trazer. Concordância. Está na terceira pessoa do plural, concordando com o seu sujeito. Propostas ou projetos de lei. Transitividade e sentido. Está empregado como o verbo transitivo indireto, com o sentido de abordar. E regência, o complemento, vem introduzido pela preposição de, do estudo. Embaixo, vocês vão ler um artigo de opinião, assinado por Flávia Diniz Roldão, e publicado em 26 de fevereiro de 2015, no jornal Gazeta do Povo. Olha aí, explicando a questão do artigo de opinião de vocês em produção textual. Então, vem a pessoa idosa hoje. Então, temos esse texto que vocês vão ler. E vamos para a página seguinte. Espero que quando chegue o roteiro, vocês vão lendo, né, galerinha? É só para a gente poder ir corrigindo as páginas. Opa, espera aí. Vou voltar aqui. Rapidinho. Então, vamos lá. Agora, de acordo com o texto, a pessoa idosa hoje responda ao que se pede. Em um artigo de opinião, o autor parte, geralmente, de uma questão relevante para a sociedade, refletindo e posicionando-se sobre essa questão. Letra A. Qual é a questão acerca da qual a autora busca expor seu ponto de vista? Então, ela busca sobre o quê? Posicionar-se o significado de ser idoso hoje no Brasil. E em que partes do texto essa informação está evidenciada? Logo no título, né? Onde tem a informação está introduzida. O que significa ser idoso hoje? B. A discussão envolvendo uma questão à autora direciona uma crítica. Ué, a autora crítica, critica o quê? O fato de que a primeira discussão envolvendo a questão nos meios intelectuais é sobre o uso do termo idoso. Quando, na verdade, o importante é observar a complexidade do processo de envelhecimento e a sua multiplicidade. Ou seja, não ser podendo reduzi-lo a um tempo. Na letra C, retire do texto um trecho que comprove a sua resposta ao item anterior. Está lá assim, ó. Mais que nós, mais que nos determos no palavreado a ser utilizado para designarmos essa etapa. Tá? Então, vai estar tudo aí até a parte do São diferentes formas de envelhecer. Então, todo esse parágrafo. Página 77. Que dados estatísticos a autora utiliza em seu texto? Bom, ela vem dizer o quê? Que a autora informa que o Brasil é o sexto país do mundo em número de idosa em 2025 e que, nos países em desenvolvimento, são considerados idosas as pessoas de 60 anos em diante. Em países desenvolvidos, pessoas com 65 anos ou mais. Então, as informações são introduzidas com o uso da conjunção segundo, que expressa conformidade e utilizada para indicar citações diretas ou indiretas. 6. Ao final do texto, a autora sintetiza em uma frase sua opinião sobre a questão colocada no início do artigo. Retire do texto a frase em questão. Ser idoso na atualidade pode ter muitos diferentes significados e possibilidades ou limites. questão B. Para chegar a essa conclusão, a autora utiliza uma estratégia argumentativa pautada na exemplificação. Como isso é feito no último parágrafo? Ela lista exemplos de algumas formas diferentes de envelhecer para demonstrar que o envelhecimento pode ter diversos significados. Não é? E aí ele cite um dos exemplos utilizados pela autora. É simples. A autora cita aqui um exemplo. A diferença entre envelhecer de modo ativo e inserido na sociedade ou vivendo em uma residência de longa permanência. Depois, que características do artigo de opinião você observa no texto? Dentre as características podem ser citados o quê? A nossa linguagem padrão e impessoal. O uso de argumentos para defender um ponto de vista e a estrutura da introdução, desenvolvimento e conclusão. Questão 8. Você concorda com o posicionamento da autora sobre a questão colocada no início do texto em relação ao uso do termo idoso? Apresente sua opinião justificando a forma do argumento. Bom, aí é com vocês. É só vocês responderem e mandarem para mim só essa questão número 8 aí. lembrando que terminamos o nosso livro 10. O próximo roteiro que vocês vão estar recebendo nós já vamos estar falando do livro 4, tá? Então, quem ainda não foi até a escola ainda não pegou lá o seu livro peço gentilmente que vocês façam isso o mais rápido possível porque no próximo roteiro nós já vamos estar iniciando o nosso livro 4, tá? Referente também ao terceiro trimestre. E aí, galerinha? Um grande beijo um bom final de semana para vocês fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!